Graças a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes, né irmãos, alegres por estarmos aqui na presença do Senhor, para juntos participarmos da mesa do Senhor. Isso é gratificante para nós, é um privilégio que Deus tem nos dado e nós estamos felizes por tudo que Deus tem feito por nós. Amém? Amém? Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Daniel e os demais pastores que estão aqui na tribuna, os obreiros, por termos confiado essa responsabilidade de ministrarmos uma palavra da parte do Senhor Jesus. Amém? Eu estou aqui tremendo as minhas pernas porque a responsabilidade é muito grande, né? Eu sei que aonde tinha sacerdote, até Abraão pagou dízimo. Mas nesta noite Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria que vocês se colocassem sobre os seus pés para nós fazermos esta leitura. Está no livro do doutor Lucas. Glória a Deus. Livro do doutor Lucas no capítulo 10. Glória a Deus. Livro do doutor Lucas no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Amém? Todos acharam? Amém. Quero um pouquinho de retorno, por favor. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna. E ele lhe disse que está escrito na lei, como lês. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto, e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo-lhe, respondendo-lhe Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasiamente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E, de igual modo também, um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavagadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiro, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Podem-se tomar isso. Ao descorrer a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos contar, que depois que Jesus, ele delega, ou ele levanta ali os setenta discípulos, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. A Bíblia Sagrada vai nos contar, que Jesus, depois de delegar os seus discípulos, ele entra na sinagoga. E a Bíblia Sagrada vai nos contar, que quando ele entra na sinagoga, a Bíblia diz que o certo doutor da lei, ele olha para Jesus, e a Bíblia diz que esse doutor da lei, ele começa a indagar a Jesus. E a Bíblia diz que esse doutor da lei, ele pergunta, ele faz uma pergunta para Jesus, ele diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus sendo mestre dos mestres, porque nós sabemos que esse doutor, sendo um doutor da lei, ele reconheceu Jesus como mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele reconhecendo Jesus como mestre, Jesus responde exatamente como mestre. A Bíblia diz que Jesus agora olha para ele e diz, o que está escrito na lei? E como lês? Ou seja, e como interpreta? Você não leu? Qual foi a interpretação que você teve? E ele disse assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olhou para ele e disse, então não tem mais conversa, faça isso e viverás. E a Bíblia diz que Jesus sai, não tinha mais assunto, ele respondeu corretamente. Mas a Bíblia diz que ele tentando o mestre, a Bíblia diz que quando Jesus vai saindo, ele grita e diz, e quem é o meu próximo? Aí Jesus como mestre entendeu, você leu, mas não aprendeu. Porque de leitor, Jesus está por aqui, ele que é praticante. A Bíblia Sagrada vai nos contar que ele tentando o mestre, e a Bíblia é bem clara ao discorrer ela dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que agora, esse doutor da lei, olha para Jesus e faz mais uma pergunta e diz, e quem é o meu próximo? Jesus disse, vem cá, senta aqui, que eu vou trazer para você uma parábola. E é nesta parábola que Deus quer falar conosco nesta noite. É nesta parábola que Jesus tem algo a revelar para mim e para o teu coração. A Bíblia Sagrada vai nos contar que Jesus então faz com que aquele doutor da lei sente-se, e agora ele começa a trazer a parábola. Porque Jesus, sendo Jesus, ele poderia se apresentar como Jesus. Ele poderia se apresentar como o Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele estava falando com a parábola. Louvado seja o nome do Senhor. E para o bom entendendor, o bingo é uma letra. A Bíblia Sagrada vai nos contar que agora Jesus, ele faz com que aquele doutor da lei sente-se. E ele sentou e Jesus começou a trazer uma parábola. Diz, olha, senta aí que eu vou trazer para você uma parábola. E a Bíblia diz que agora Jesus começa a trazer a parábola, dizendo, descia de Jerusalém para Jericó um homem. E no meio do caminho, nessa descida de Jericó, de Jerusalém para Jericó, era uma descida que tinha muito assaltante. Era um caminho que era perigoso. E a Bíblia diz que agora Jesus vem trazendo esta parábola, dizendo, olha, descia de Jerusalém para Jericó um homem. Mas lá no meio do caminho, ele foi assaltado. Alguém o atacou. E ali, ele apanhou bastante. Ele não estava morto, mas ele estava meio morto. Quase morto. E a Bíblia diz que pelo mesmo caminho, Jesus continua a parábola dizendo, pelo mesmo caminho, descia um levita. Mas olhou e passou de largo. Pelo mesmo caminho, descia um sacerdote. Mas vendo, passou de largo. Eu quero espiritualizar, levar para o campo espiritual e trazer para os dias atuais, em que a igreja hoje está vivendo na face da terra. Eu não sei o que levou este homem ou este moço a trilhar este caminho. Porque existem situações na minha vida e na tua vida. Existem problemas que vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida que nos levam a tomar decisões erradas. E trilhar caminhos errados. Que podem custar até mesmo a nossa própria vida. Daí o Espírito Santo esclareceu algo ao meu coração, pastor Daniel. que passou o sacerdote e não fez nada. Passou o levita e não fez nada. Agora, se o caminho era perigoso, por que é que o levita também estava nesse caminho? Se o caminho era um caminho de risco, por que é que o sacerdote também estava no mesmo caminho? Sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, que aqueles que não podem ou que estão com uma situação pior do que você, não têm condições de levantar, de estender a mão ou de ter compaixão pela sua vida. Quando eu discoro a Bíblia, a Bíblia Sagrada vai nos contar que este caminho era um caminho de perdição. era um caminho que tinha muitos assaltantes. Era um caminho perigoso. E o que é que o sacerdote estava fazendo por aquele mesmo caminho? E por que é que o levita estava trilhando aquele mesmo caminho? E nós observamos que o sacerdote era aquele que tinha a função de levar o sacrifício do povo ao Senhor para perdão dos pecados. Nós observamos que o levita era aquele que cuidava da casa do Senhor. Então nós observamos que não é diferente nos dias atuais. Nós estamos vivendo um evangelho individualista. aonde são poucas pessoas que olham e te socorrem. Mas a Bíblia diz que por este mesmo caminho vem descendo um samaritão. Deus quebra a tradição para nos dar vitória, sim ou não? Sim. Deus quebra a tradição para cumprir o seu propósito, sim ou não? Porque Deus não trabalha sem propósito. A Bíblia diz que por este décimo caminho vem descendo um samaritão. E a Bíblia diz que ele ia de viagem. Ele ia de viagem. Então ele tinha uma função. Ele tinha um objetivo. Ele tinha uma ocupação. A Bíblia Sagrada vai nos contar que este samaritano vem cavalgando em cima do seu cavalo. E a Bíblia diz que ele ia de viagem. Ele tinha um compromisso. Ele não estava andando à toa. Ele tinha um compromisso. Ele tinha um objetivo. E a Bíblia diz que quando ele olha para aquele homem todo ensanguentado, todo machucado, cheio de hematomas, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele desce no seu cavalo e ele move-se de íntima compaixão. compaixão é diferente de dó. Dó você tem de um gato, de um cachorro, de um animal, qualquer tipo de animal. Mas o nosso Deus, quando ele olha para mim, para você, para mim e para a tua situação, ele move-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é sentir a mesma dor. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que choram. Compaixão é sentir a mesma dor. E a Bíblia diz que agora ele desce do seu cavalo. E ele trazia consigo, sabe o quê? Azeite e vinho. Azeite e vinho. E o que eu acho tão interessante é que as pessoas que espancaram aquele homem, que saqueou ele, que lhe machucou, que lhe deixou feridas, que deixou ele sanguentado ali, eles bateram neles, neles, mas eles não mataram ele. Eu não sei o que se passava no coração deste moço. Eu não sei o que estava acontecendo exatamente no momento em que o bom samaritano, ele desce do seu cavalo, move-se de íntima compaixão por este moço. E a Bíblia diz que agora ele começa a atar as feridas. Primeiro ele começa agora a passar o vinho. O vinho simboliza o sangue de Jesus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o vinho aqui, no campo espiritual, ele simboliza a alegria. O vinho aqui, ele tipifica aqui o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Bateram neles, mas não mataram. E quem sabe a hora que o samaritano a Bíblia não diz, mas eu imagino na minha dimensão espiritual, eu acredito que na mente daquele moço, o inimigo já estava trabalhando, dizendo, vou me vingar, vou pagar com a mesma moeda. Se eu sair dessa, eu vou atrás. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica, ele purifica a nossa mente, ele purifica as nossas emoções, ele purifica os nossos sentimentos, e quando o sangue de Jesus nos purifica, nós não temos mais sentimentos de vingança. Não temos mais sentimentos de ódio. Não. A Bíblia Sagrada vai nos contar que primeiro ele pega o vinho e ele começa a passar naquelas feridas. Ele começa agora a limpar os hematomas. Ele começa agora, aleluia, a limpar ali aquele sangue calculado, e quando ele passa ali aquele vinho, ali aquele hematoma vai ficando melhor, vai sendo desinfectado, e a Bíblia Sagrada vai nos contar, irmãos, que depois que ele passa o vinho, ele agora vem com azeite. o azeite simboliza a unção. A unção, ela quebra todo o jugo, todo o jugo do inferno. O azeite simboliza também o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia Sagrada vai nos contar? A Bíblia Sagrada vai nos contar que agora ele começa a passar agora o azeite. Ele passa o azeite e aquelas feridas começam agora a cicatrizar. A cicatrizar. Porque a unção, ela quebra todo o jugo. E essa unção está aqui no nosso meio. Aleluia. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu só tenho certeza de uma coisa, nós vamos participar do sangue de Jesus nesta noite. Aleluia. E todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento de ódio, todo o sentimento de vingança, vai cair por terra no nome de Jesus. Aleluia. 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 A Bíblia diz que depois, que ele passa o vinho, ele passa agora o azeite para cicatrizar mais rápido. Todo o jugo é quebrado ali. Aleluia. Todo o sentimento de derrota é quebrado ali. Todo o complexo de inferioridade foi quebrado ali. Todo o sentimento de angústia foi quebrado ali. e eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz do Calvário. E aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. É este sangue que nos purifica de todo o pecado. Que nos purifica de toda a angústia. Que nos purifica de todo o sentimento maligno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que depois que ele passa ali o vinho agora a alegria começa a invadir o coração deste homem. E a Bíblia Sagrada vai nos contar que agora ele passa ali o azeite e a unção vai sendo quebrada ali através desse azeite dessa unção. Vai sendo quebrado todo o jugo. e a Bíblia diz que depois que ele faz tudo isso ele não deixa o homem cair do ar. Mas ele pega o homem coloca em cima do seu cavalo. Ele vai numa primeira hospedaria e ele tira dois dinheiros e ele diz está vendo esse moço aqui cuida dele pra mim. E tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O que foi que Jesus disse a última aparição que ele apareceu aos seus discípulos? O que foi que ele disse? Ele disse eu irei para o meu pai mas eu voltarei. Mas eu voltarei. Aleluia. Você sabia que Jesus está voltando? Jesus está voltando. por que? Por que a Bíblia Sagrada vai nos contar que Jesus ele trouxe essa parábola para aquele doutor da lei? Por que? É diferente de hoje? Não é diferente. Hoje as pessoas estão fartos de teologia de inteligência bíblica é pecado isso? Não é pecado. Mas o que é que eu estou fazendo com isso? O que é que eu estou colocando em prática na minha vida? Com tudo que eu tenho aprendido? A Bíblia diz que Jesus trouxe essa parábola para o doutor da lei. Ele disse olha ele podia ter falado ó eu não é chegada ainda a minha hora mas esse samaritano foi o que fez corretamente louvado seja o nome do Senhor sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que depois que Jesus trouxe essa parábola ele fez uma pergunta para o doutor da lei e disse qual desses três te parece ser o correto? Ele disse o que usou de íntima compaixão o que curou as feridas o que purificou o que santificou sabe que eu glorifico a Deus porque Jesus ele nunca permitiu ser manipulado por ninguém ninguém pode manipular Jesus porque a Bíblia diz que Jesus poderia ser se apresentar de outra forma mas ele se apresentou como uma parábola sendo mestre ele ensina aquele doutor da lei e dizer olha a letra mata mas o espírito é que vivifica você fica com essa palavra que Deus nos abençoe 해야 é o o o o o o o o o Obrigado.